O ministro das eleições do Haiti, Mathias Pierre, pediu aos Estados Unidos e à ONU que enviem tropas para proteger os portos, o aeroporto e outros locais estratégicos do país. A nação passa por um momento de tensão depois do assassinato do presidente Jovemão Muíze na última quarta-feira. Nesta sexta-feira, o diretor-geral da polícia colombiana, Jorge Vargas, afirmou que pelo menos 17 ex-soldados colombianos são suspeitos de envolvimento no assassinato do presidente haitiano. Dois foram mortos pelas forças haitianas e há mais 15 colombianos que teriam pertencido ao Exército Nacional e que se dissociaram entre 2018 e 2020. Muíze foi assassinado por um comando formado por 28 pessoas. No grupo, também havia dois americanos de origem haitiana. O crime agravou a crise política no país, a nação mais pobre das Américas.